Bom dia, bom dia galera, hoje dia 23 de dezembro 2014, são 10 horas e 52 minutos, estamos aqui em Bala Velha, Santa Catarina, na Havan, aguardando aí o descarrego aí, até agora não chamaram ainda, está meio embaçadão aí, muitos caminhões aí, muito carregamento, muito descarregamento, estamos aguardando aí para ver o que dá, estamos desde sábado aí, levando uns tocos aí que faz parte, então vamos esperar mais um pouco aí, que eu acho que daqui a pouco aí, até de tarde a gente descarrega aí, se Deus quiser, aí vamos para cá tomar cerveja aí, beleza galera, uma boa terça para todo mundo aí, E bem-vindo aos novos amigos aí que estão aí chegando na comunidade, e agradeço o pessoal que está curtindo, está compartilhando aí, brincando com a gente aí, volto a falar de novo pessoal, eu não consigo, às vezes responder de imediato todo mundo aí, vou respondendo conforme dá, fica meio complicado aí, eu trabalho o dia inteiro, tentar mexendo uma coisa, mexendo outra, E fuçando para cá, fuçando para lá, não posso ficar o tempo todo na internet, esses dias aí, sábado, domingo, eu estava parado aí, deu para conversar bastante, mas normalmente é difícil, dirijo quase 18 horas por dia, chega de noite, tem que descansar também, Espero que vocês entendam aí, não leve a mal, e peço que vocês vão no YouTube, no meu canal lá, assistam os vídeos lá, dão um comentário, que eu vou interagir mais no YouTube lá, e se puder, assistam as propagandinhas lá, para nós conseguir um din-din, para poder pagar a internet, senão não vai ter mais como pôr vídeo, viu galera? Então agradeço aí todo mundo aí, o pessoal que está chegando aí, e tudo de bom né, proteção divina aí, uma boa terça-feira para todo mundo aí, está muito quente aqui, embora está embaçado aí o tempo, mas está calor, então daqui a pouco vamos tomar um banhão aí, esperto aí para poder aguardar aí, está difícil, um abraço galera, tudo de bom, felicidades!